Bom dia, sexto ano! Tudo bem? Bom dia! Bora lá, então, para a correção dos exercícios da aula de esta feira. Provavelmente o link não vai ser suficiente para a nossa aula, então vai ficar parte 1 e parte 2. Se sair, vocês voltam no grupo que eu faço um novo link, ok? Então vamos lá! Página 115, exercício número 1. Já tem o link, fica com o transferidor e parte também. Vamos lá! O exercício número 1 da página 115. Não é 113? 113 tem também, o exercício. 113, exercício número 3. Verdade, perdão. Não é nada. Vamos lá! 113, exercício número 3. Observe o ângulo formado pelos ponteiros do relógio, a região que está... É A, T, E, G, N, A. Em alguns horários ao longo do dia. Vamos lá! Eu pedi todas as letras. Eu não lembro. Pediu. Pediu? Então vamos lá! Começando para Maria Paula Letra A, Maria Paula Em quais... Ó, Joana Presta calcina aí que vocês estão falando junto comigo Em quais relógios O ângulo colorido É maior que o ângulo reto Lembrando que o ângulo reto É um ângulo de quantos graus? 90 90 Então tinha que ser um ângulo Que fosse maior De 90, ok? Então vamos lá, começando aí E lembrar lá Para ser maior tem que lembrar Qual reta que a gente vai usar Se a reta estiver da direita A gente usa os números de dentro Se a reta estiver para a esquerda Os números de fora Então Maria Paula, quais são os ângulos aí Que são maiores Que um ângulo reto? É... Peraí, Tim Vai lá Quais são? Ela travou, Tim Ela travou Verdade Então vai... Eu sei Peraí, ó João Otávio Responde para mim a letra A João Otávio está sem som Então ele vai responder no chat Quais são os relógios, João? Que são maiores E 90 graus Maria Paula Você repulsou Diabetes, tá bom? Porque travou você aqui Deixa o João responder Aí a Maria Paula responde Então olha lá Gente, de novo eu vou falar Liga o microfone Só liga quando eu estiver falando Tá ficando complicado, hein? Então vamos lá O João respondeu Letra A Letra C Letra F João, vamos ver a letra F junto? Cadê a letra F? Olha lá Letra F, João Não dá maior Presta atenção aí Cata o seu transferidor Pega o pontinho dele aqui Coloca lá no pontinho do relógio Olha lá pra você ver Aqui, ó Deixa eu pegar um lápis Ele vai dar 60 graus Então ele é menor Então aí a resposta A tá certa A C tá certa Depois você colocou A G tá certa E a H também Tá certa Qual letra que ficou Faltando aí? Quem fez aí? Tá faltando uma letra Letra E Letra E Então vai ficar aí, ó Sabe por quê? Sabe por quê? Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Cadê? Olha, a D Eu sei A D Maria Paula E a letra E E a letra E E de igreja O H, ó Pega o seu transferidor aí, ó O pauzinho dele Aí o risquinho dele Tá de fora a fora, ó Olha lá como é que tá o relógio aí, ó Deixa eu mostrar aqui O relógio ele tá assim, ó O risquinho tá de um lado ao outro, ó 180 graus Então, o ângulo aí é o B, o F e o I Agora a página 115 Gente, fala sério É gostoso esse exercício, não é? Eu não gostei É, mas eu não sei se tá certo Mas eu acho que não é Eu também acho que não tá certo É, bem legal Vamos lá Agora, utilizando o transferidor aí Vocês tinham que fazer a medida desses relógios Então, continuando aqui João Paulo Qual é a medida do relógio? Da letra A 30 graus 30 graus Letra B João Vitor Nunes 55 graus Letra B 55? Deixa eu ver aqui no meu Pera aí Ó O meu dá certinho 60 graus Mede de novo Eu também 60 graus Olha aqui Deixa eu mostrar o meu relógio Como é que eu faço Eu cato o relógio Ó E faço certinho lá no transferidor Tá vendo? Ó Fica mais fácil Que brecha Tá vendo? Eu fiz um jeito mais complicado Vamos lá É um pouco mais fácil A letra B aí é 60 Só um minutinho, gente Vamos lá Vamos lá Letra C Quando que deu o seu, Davi? Letra C Tá mudo Pronto Pronto A ceia Eu não fiz Por que eu não fiz, Davi? Ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Se eu pôr aqui o negócio virar Se eu pôr aqui o transferidor e virar Dá No meu dá 60 Davi O lado do risquinho Tá pro direito ou tá pro esquerdo? Tá pro esquerdo Então você vai olhar O número de fora do transferidor Olha o número de fora do transferidor aí, ó 180 Não dá 180 Não dá 180, Davi Quem fez? Fala, João e Otávio 200 Não, não é 200 Transferidor é de 180 Não dá pra dar 200 É 120 120 Dá certinho, gente Ó Deixa eu mostrar aqui Ó Pronto Eu faço de um jeito meio estranho Ó Vou mostrar Olha aqui Tá vendo? Lado esquerdo Olha lá Esse aqui O maior Tá indo lá no 120 Ó Ah, Pronto Deu, ó Dá certinho Aqui, ó Deu 120 É, dá certinho Vamos lá A letra D Nossa, saiu aqui Deixa eu ver quem não foi Vai, João Corre Fala a letra D pra mim Deu 150 graus 150 graus Muito bem Então Letra A Vou repetir Letra A 30 Letra B 60 Letra C 120 E letra D 150 Ok? Ok? Ok Vamos lá, Pedro Vamos lá, Pedro Mostra pra mim Exercício número 4 Da página 116 Era pra desenhar Era pra desenhar um ângulo agudo reto Isso Mostra certinho pra mim Aproxima mais Deixa eu ver O primeiro é o Isso Esse é o reto Pedro, ó O seu ângulo agudo Tá errado Calma aí Deixa eu ver Mostra o B Mostra o B Mostra o C Mostra agora pra mim o D Vamos arrumar Ah, pera só um pouquinho Deixa eu pegar uma folha sulfite Que eu vou fazer com vocês Pra mostrar Pera aí Ah, vou fazer aqui na lousa Será que dá pra ver? Vocês conseguem ver aqui na lousa? Sim Pera aí Cadu aqui a página Oi, filho do João Então, primeiro Era um ângulo agudo Um ângulo agudo Ele é menor do que 90 Tá dando pra ver? Sim Então, um ângulo agudo Menor do que 90 Ó, vamos dar um exemplo Que aqui seria 90 graus Tá vendo? Então, menor, ó Menor que 90 Se eu fosse marcar aqui no meu transferidor Daria 30 30 graus Então, esse seria o agudo Depois O B Deixa eu pôr aqui do lado Que aí eu passo até o B Foi? Então, imagine que aqui, ó Seria 90, tá? Mas o ângulo é só esse Depois, o ângulo reto O ângulo O ângulo Não é nem ângulo mais O ângulo reto É o de 90 graus Então, ó Tá vendo aí? Sim Agora, o C É o obtuso O obtuso, ele é maior que 90 Então, vamos dar um exemplo E aqui é 90 Ó, 140 Tá dando pra ver? Tá Como se aqui fosse 90 Olha lá Meu ângulo, na verdade, aqui, ó E o raso Nada mais é que um ângulo De quanto? De 180 Você tinha pedido pra fazer num quadro Numa folha Ok? Ok Olha aí, confere pra mim, Pedro Confere o seu Que eu vi que alguns estavam errados Giovana Consertou? Isso aí Conserta aí pra mim, por favor Isso João, Otávio, ok Então Vou colocar mais um pouquinho aí Pra que vocês possam ver Ângulo agudo Menor, ó Menor, né, ó Menor que 90 graus O resto 90 O obtuso Maior que 90 graus E o raso 180 Ok? Então vamos lá O próximo Número 5 Página 116 Na figura a seguir O ângulo raso Foi dividido Por uma semirreta Vermelha Então esse ângulo Foi dividido Por uma reta Vermelha E ele fala assim Qual é a medida Do ângulo agudo Dessa figura Se o ângulo Obtuso É 160 Era muito fácil Era só pegar O transferidor E medir aí Essa linha reta Que dá quanto Quanto que deu Aí no de vocês Fala, Maria Paula Cinco Maria Paula Quanto que deu Vinte e cinco Não dá Vinte e cinco O meu deu vinte O meu deu vinte Já vi Então na hora De medir lá Tinha que pegar Certinho Vou fazer na lousa Aqui de novo Vinte e cinco 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 Tira a mão Vinte e cinco 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 Então, você tinha que medir esse ângulo aqui, ó, na fita vermelha, que dá 20 graus. E aí, ele fala pra você que o ângulo obtuso seria 160. Na próxima, fica muito mais fácil. Se o ângulo agudo fosse 40, quanto que seria, então, o meu obtuso? 140. 140, muito bem. Então, letra A, 20 graus e letra B, 140. 140 graus. Vamos lá, qual que é a próxima página aí? Me ajuda aí, quem que eu tô? 122. 122. Nossa, gente, será que vai dar tempo de fazer tudo? Que milagre. É rápido. Falta só, falta só quatro. Vamos lá. Aqui, ele falava o seguinte pra você, que era pra você falar quais são as retas paralelas. Paralelas são aquelas que não se cruzam. E aí, ó, só porque eu falei, tá falando que vai ter 10 minutos. Vamos ver se dá. Olha lá. Ele tinha isso daqui, ó. Esse desenho. Eu vou falar, hein? Então, aqui era o T, aqui era o R, aqui era o U, aqui era o S, aqui só, né? Então, ele pergunta, o que são as paralelas? Responde pra mim. Responde, João Paulo. Eu. É R, E, S, T, E, U. R, S, T, U. Então, essas são as paralelas, ó. S, I, R, T, I, U. E depois ele pergunta, quem são as perpendiculares? Responde pra mim, Giovana. R, T, U, R, U, R, U, S, T, S, T, I, U, não. E S, U. E S, U. Tá dando pra ver, Lina Loura? R, E, T, R, I, U, S, I, T, I, S, I, U, ok? Repetindo, então, as paralelas, R, S, T, I, U. As perpendiculares, R, I, T, R, I, U, S, I, T, I, S, I, U, ok? Vamos lá, número? Três. Três. E a número três aí, também era pra falar quem eram as paralelas, as perpendiculares e as oblíquas. Gente, vocês ficaram com dúvida nessa matéria? Então, eu vou ter a resposta pra gente poder terminar, tá bom? Então, as paralelas aí. É a letra R, I, S, T, I, U, ok? Acertei. É, vou repetir. R, I, S, T, I, U. As perpendiculares. R, I, S, I, T, R, I, T, R, E, U, S, I, T, I, S, E, U. Ó, as perpendiculares. E as oblícolas. Obícolas. Olha eu colando um rago. R, I, A, R, I, B, S, E, A, S, E, B, T, I, A, T, I, B, U, I, A e U, I, T. Olha lá, as oblícolas. Nossa. E aí, está certo. Isso aqui é um S, tá, gente? Dá pra entender sim, tia. Ok? Pronto, gente, então nós encerramos a nossa correção aí. E pra finalizar esse conteúdo, que a prova vai cair até esse conteúdo, eu vou mandar, eu vou salvar a aula aqui no canal. E junto com a aula que eu vou disponibilizar lá no grupo, eu vou mandar um arquivo de exercícios complementares que nós vamos corrigir ao vivo sexta-feira. Então, vocês perceberam que faz tempo que eu não estou pedindo exercício pra entregar. Nós estamos todos os exercícios corrigindo junto. Então, sexta-feira vai ser correção dos exercícios que eu vou enviar hoje. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência, que é o tempo da internet carregar aqui, pra eu mandar o link da aula e abaixo mandar os exercícios pra não ficar bagunçado lá no grupo, tá bom? Então, manda o link, abaixo vai estar em PDF aí. Não precisa imprimir, se for o caso. Abre no celular e só coloca a resposta no caderno. Coloca lá, número 1, aula tal, né? A aula do dia tal, coloca lá, número 1 e põe a resposta. Ou se você quiser copiar o enunciado da resposta no caderno, tá bom? Quem tiver com dificuldade de impressão, é só fazer a cópia pro caderno. Eu vou mandar cinco exercícios só, vão ser pouquinhos. Então, dá tempo suficiente aí pra fazer a cópia pro caderno. Fala, Davi. Deixa eu baixar a mão aqui. Aí. Você vai mandar em PDF, então dá pra eu escrever o código, né? Você não vai me entregar. E tudo que eu estou dando, gente, o que vocês não vão me entregar, vocês precisam deixar no caderno de vocês, tá bom? Tudo aquilo que não está sendo entregue, tem que ficar anexado no caderno de vocês. Quando a gente voltar, eu vou olhar o caderno, tá? Se você está fazendo numa folha, cola a folha, vê o que você vai fazer. Mas o que você não me entrega, tem que estar anexado no seu caderno. Combinado? Sim. Então, aguenta aí. É o tempo de carregar a aula aqui, já que eu mando pra você o PDF com cinco exercícios complementares pra gente fazer aí mais um pouquinho desses exercícios, pra não ter dúvida na hora da prova. Beijo, galera. Obrigada. Tchau. Sexta-feira, aula ao vivo, hein? Correção. Tchau. Tchau.